Essa expectativa, se prepara aí Leandro, vem levantamento, vem bola pra área, ela tá viva ali, o gol! Gol! Comecinho de jogo, 3 minutos da primeira etapa, o levantamento pra área, tentativa, ela ficou sozinha. Na cara do gol, Jorge, o tucou pro fundo do gol, não deu pra... O levantamento, vamos ver o que é que sobe, o Hugo lá no segundo pau sobrou pro Lione, cabe o tira a batida! Tira a batida! Gol! 20 minutos desse primeiro tempo, cobrança alta, Erivando caprichou, jogada no segundo pau, era pro Hugo, ela sobrou pro zagueirão Lione. De primeira, um gol, acionado pro Pombo, o tucou aqui na fazenda, golinha, tudo igual, um para a Gássia, um para o Irajá. Música Colabou! 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 Obrigado.